Aquela parte interna dela, a gente chama de árvores, que é o que vai vibrar a planta, né? Sim. Ela regula para abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais, dependendo do posto da planta. Na hora da colher. É, mas na área que a gente tem lá, que já está um posto grande, ela já não está suportando mais. Tanto é que nas duas últimas operações a gente está com três plantas. Sim. Então lá já está precisando a gente fazer uma prova, para adaptar. É, para deixar em condições ideais.